Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o lateral esquerdo Marlon, onde assim, o Sofá Score trouxe os números dele nesse primeiro turno da competição, foi eleito o melhor lateral esquerdo aqui da posição, tá, superando vários outros nomes bons, igual o Ayrton Lucas, o Guilherme Aranha e tudo mais, onde até o portal aí, o Cruzeiro Notícias, trouxe também esses números que eu vou deixar aqui para vocês. 18 partidas, 2 gols e 1 assistência, 36 passes decisivos, cara, é muita coisa isso aqui, 27% de acerto nos cruzamentos, 127 bolas recuperadas, então é absurdo, cara, é uma média muito alta mesmo, além disso, teve também 67 desarmes, 27 interceptações. Uma coisa que eu reparei no Marlon foi o seguinte, no início do ano ele era um cara que apoiava muito mais ofensivamente, pelo menos ele apoiava e dava certo, sabe, ele contribuiu com mais gols e assistências, contando também o campeonato estadual. Só que, acabou que recentemente ele tem virado uma peça muito mais importante para marcação, cara, tanto que os números dele de marcação é absurdo, né, como que o cara em 18 jogos tem 67 desarmes, meu Deus, isso aqui é, parece filme, né, cara, não tem lógica, se ele tivesse 2 desarmes para o jogo já estaria bom, ele tem uma média de quase 4, é muito alto mesmo, 27 interceptações e também 127 bolas recuperadas. Então, eu vejo que desde quando teve a lesão, é, a lesão não, né, o Ramiro se lesionou e o Richard para aquele lado esquerdo acabou deixando o Cruzeiro, eu vi que o Marlon não fazia mais esse papel tão ofensivo, depois da saída do Richard, que os dois naquele lado estavam desarmando igual, né, igual a operação de bomba, porque, meu Deus, era toda hora, um desarmando um lado, outro desarmando o outro e o Marlon e o Richard faziam essa função. Depois que o Cruzeiro perdeu um volante de marcação, eu vi que o Marlon ficou mais recuado e não avança tanto como era antes, por exemplo, aquele jogo contra o Flamengo foi um exemplo claro, ele chegando toda hora na linha de fundo, marcou aquele golaço e tudo mais, e que nos últimos jogos ele chega sim, mas muito mais em profundidade para cruzar do que aqui dentro da área para finalizar ou um cruzamento mais fechado, sabe, mas de qualquer forma, os números dele defensivamente é absurdo, cara, esses 67 desarmes, mostra aí que ele tem uma nota muito boa pelo Sofa Score e o Futs Estatísticas, que trouxeram então essas informações. Lembrando que o vínculo dele com o Cruzeiro, pelo que eu vi aqui, é até o final de 2025, então não tem chance nenhuma do Cruzeiro perder ele no final da temporada, só vende o atleta se realmente aparecer uma proposta boa pelo jogador, que eu não ficaria surpreso se times do futebol brasileiro, como o Flamengo, o Palmeiras, demonstrassem interesse no atleta ou, por exemplo, algum time do futebol do exterior, e o que mais surpreende é que ele não era um atleta que todo mundo estava querendo, né, então aí sim é o mérito da gestão do Ronaldo, dos diretores aí que trouxeram o Marlon, porque não era um nome que você olhava e falava, nossa, esse cara vai chegar e vai comer a bola aqui no Cruzeiro, não, não era, era um cara que estava encostado no Fluminense durante muitos anos, desde quando ele chega vindo do Criciúma, passou empréstimos no futebol turco, que teve boas atuações, e estava por último numa equipe onde ele vinha sendo intermediário, jogando com uma frequência, mas longe de ter números excepcionais, como tem pelo Cruzeiro até aqui, quero saber a sua opinião aqui embaixo também, o que você... Antes de dar uma sequência, tem um recado dos nossos patrocinadores que mantém esse canal aqui de pé, que é a 188bet, caja de apostas esportivas, que te dá 25 reais para você começar a apostar, é isso aí mesmo, você clica aqui, ó, nesse link que vai estar aqui embaixo, vai estar lá um banner, 25 reais de apostas grátis, você clica lá, faz o seu registro e vai ter esses 25 reais de saldo, além disso, você pode depositar também mais 25 reais, aí você pergunta, ah, mas para que depositar os 25, né, eu já botei 25 de saldo, a grande questão é a seguinte, você depositando, pode ser 50, 100, 200, 300 ou 25 reais que seja, você já pode sacar esse valor para a sua conta, seguindo algumas regras e apostando um determinado valor, então por exemplo, ah, você vai começar a apostar, não quero sacar os 25 agora mesmo, quero sacar só quando chegar a 100, 200 reais, beleza, você vai fazendo suas apostas, resgata esse bônus, já vai ter 50 reais, você pega esses 25 reais, deposita mais 25, mais 50, qual valor você desejar e seguindo a regra lá dentro da casa, você pode futuramente sacar esse saldo de 25 reais, então cara, excelente essa promoção aqui com a 188, vou deixar o link embaixo na descrição do primeiro comentário fixado, para você apostar no próximo jogo do Cruzeiro, já disponível uma vitória do Cruzeiro em casa, né, contra o Corinthians lá na 188 e também os próximos compromissos de Libertadores, Copa do Brasil, Série A, Sul-Americana, todos os jogos por lá também. Que é a respeito do Luiz Gustavo, volante de 36 anos de idade, que está livre no mercado, depois de ter encerrado seu vínculo com o Alnars, lá da Arábia Saudita, que teve um ótimo desempenho nesses últimos 11 meses que ele esteve por lá, 32 partidas, 5 gols marcados e 4 assistências, foi titular absoluto na equipe, que no final do ano, né, nesse início de ano agora, para falar a verdade, jogou com o Cristiano Ronaldo, então vinha tendo uma boa sequência por lá, e como o Alnars foi muito forte no mercado, mesmo o Luiz Gustavo com passagens pela seleção, Copa do Mundo, Bayern de Munique, não ficou por equipe e está livre no mercado. Pesquisei aqui, não tem nenhum outro time interessado na sua contratação no Brasil, até porque ele foi oferecido por Palmeiras, que não teve interesse em contratá-lo, e ele já está livre no mercado a um bom tempo, tá? Então ele pode sim chegar para algum clube, mesmo já tendo fechado a janela de transferências, tem a opção de contratá-lo até o dia 25 de agosto, ou em, a CBF coloca como caráter emergencial, não sei o que significaria isso, mas até o dia 15 de setembro. Não sei se ele se enquadraria nesse quesito, mas poderia ser uma alternativa, então, o Luiz Gustavo, 36 anos de idade, bem experiente, mas que tem jogado com uma certa frequência nos últimos jogos, temporada passada lá na Turquia, 28 partidas, um gol e uma assistência, antes disso também 37 jogos, antes também pelo Olympique de Marseille, foi uma peça importante, principalmente em 2017 e 2018, com 57 jogos e 6 gols marcados, ele que surge aí desde muito cedo, né? Já jogando no futebol europeu, na Alemanha, no Bayern de Munique, no Wolfsburg, eu acho que poderia ser uma ótima alternativa para o Cruzeiro, só que a pedida financeira dele, certamente seria muito alta, né? Até porque, assim, ele foi especulado só no Palmeiras, poderia ter sido oferecido para outros times, que com certeza tem situações financeiras melhores do que o Cruzeiro, por exemplo, o Fluminense, o Internacional, que vinha buscando, né? Uma opção para primeiro volante, que contratou o Bruno Henrique, né? Que estava no alt-radio também, tinha um salário muito alto, próximo de 800 mil, o Cruzeiro não conseguiu contratá-lo, então, justamente por conta disso, eu não acredito muito que o Cruzeiro vai contratar uma estrela, por exemplo, nesse sentido aqui, ó, mas que com certeza seria um hype bem interessante, um cara de muito nome e que chegaria certamente para ser titular, isso, não tenho dúvidas. Vou até deixar aqui o mapa de movimentação dele para vocês, que dá para ver que é bem interessante que ele pode jogar tanto como um volante pelo lado direito, quanto um volante pelo lado esquerdo, os números dele lá na Arábia Saudita, nota média de 7.26, 29 jogos, 29 como titular, 5 gols e 4 assistências, isso para um volante é muito bom mesmo, né? Então, mostra que ele foi um dos protagonistas do time e, mesmo assim, não teve o seu contrato renovado. Quero que você deixe aqui embaixo, então, nos comentários, o que você acha dessa alternativa, se seria boa para chegar por agora ou você acha também que não precisa, que o Cruzeiro, no geral, já tem boas opções e também sobre o Nicolas Fonseca, né, que já está aí sendo especulado do River Plate, mas não seria para agora. A janela na Argentina ainda segue aberta até o início do mês de setembro, só que seria para o ano que vem. Será que o Cruzeiro não poderia também interessar para a próxima temporada? Enfim, acho que até ano que vem seria melhor para o Cruzeiro fazer esse pagamento, né, do que agora, até porque já foram gastos... Bom, quero começar falando aqui sobre o primeiro jogador, que é a respeito de um zagueiro, né, um zagueiro Kelvin, de apenas 17 anos de idade, que chegou para a equipe sub-17, mais um reforço, né, vários jogadores chegando para a equipe, que, no caso, chega com um contrato por três temporadas com o time do Cruzeiro. Ele que, para falar bem a verdade, né, acabou de completar seus 16 anos, é, 17 anos, e está aí, então, com bons números nesse ano pelo São Bento, onde, até então, tinha nove partidas, dois gols marcados, isso mesmo sendo um zagueiro, né. Créditos lá para o portal Crias da Toca, que trouxe essa informação lá no Instagram. Essa notícia é recente, né, foi no último dia, é, no último dia 12 de agosto, no final de semana, ele assinando esse contrato, então, por três temporadas. Zagueiro, então, que chega com bom potencial, Kelvin Coutinho, o nome aí dele completo, já está treinando na Toca da Raposa, a expectativa é de que ele já faça sua estreia nos próximos jogos. Se não estiver enganado, ele jogou no final de semana, né, só que ainda não consta lá pelo site, no gol, ou, porém, de qualquer forma, um atleta que chega com muito potencial e vinha se destacando pelo São Bento. Até pesquisei aqui, tinha vários clubes interessados na sua contratação, até mesmo do futebol paulista, por esse destaque, né, pela equipe do interior de São Paulo, realmente, chega aí para ser uma alternativa, o atleta, então, de 17 anos de idade, deseja a sorte aí, para a sequência aqui pelo Cruzeiro. Além disso, teve outro, que é a respeito do volante Murilo, ele também, bem jovem, vem da equipe do Novo Horizontino, também para a equipe sub-17, foi registrado no BID, esse tem um pouco mais de tempo, foi lá no início do mês, né, de agosto, vestindo já, então, a camisa do Cruzeiro. Atleta que tem apenas 16 anos de idade, vinha de uma sequência boa pelo Novo Horizontino, onde, nessa atual temporada, subiu bastante, cresceu muito de rendimento, porque ele começa na equipe sub-17 do Novo Horizontino, no início do ano, mesmo com 16 anos, já tinha entrado em campo nove vezes pelo Novo Horizontino, não marcou gol, não deu assistência, mas vinha sendo uma peça fundamental no meio de campo, né, o volante, e subiu para a equipe sub-20 do Mirassol, é, do Mirassol não, do Novo Horizontino, onde fez uma partida, e agora chega para o time do Cruzeiro, inclusive, já entrou em campo três oportunidades, né, então, um cara que, os dois chegaram nesse mês, porém, a expectativa é de que, realmente, eles sejam utilizados e sejam titulares nesse time do Cruzeiro para a equipe sub-17, que teve vários reforços também, tá, nos últimos dias eu trouxe aqui para vocês que o Cruzeiro trouxe diversas contratações, tanto para a equipe sub-20, quanto também para a equipe sub-17, até vi muita gente comentando, né, nossa, mas o Cruzeiro já está com três times sub-17, e é uma coisa que é verdade, porque a maioria dos jogadores do Cruzeiro, quando já estão se destacando no sub-17, é puxado para o time sub-20, e o time sub-20 sofre também com uma carência, porque, querendo ou não, vários jogadores acabam subindo para o time principal do técnico Peva, desde o ano passado, com o Pesolano, já era assim, então acaba tendo que buscar de categorias mais baixas, então, ah, o time sub-20 perdeu um jogador para o time principal, aí pega um jogador do time sub-17, é claro, nem sempre os jogadores vão chegar e arrasar, até porque não vão estar 100% prontos, porém, já é uma boa experiência, tanto da equipe de base treinando, nos mesmos horários com o time principal, quanto também dos times sub-17, jogadores bem jovens, cada vez mais jovens, chegando no time sub-20 do Cruzeiro, se você for analisar, a maioria dos jogadores sub-20 do Cruzeiro tem entre 18 e 17 anos, né, vai ter pouquíssimos ali que tem 19 ou 20, 20 realmente é pouquíssimos, acho que 2, 3, que são titulares incontestáveis e que poderiam jogar profissionalmente por vários clubes no Brasil ou na Europa, então, é uma base que cada vez está mais forte e que, com certeza, vai render bons frutos, desejar sorte, então, por Kevin e também para o Murilo, os dois jogadores, então, chegando e sendo anunciado pelo Cruzeiro para a equipe sub-17 até aqui, se tiver mais alguma outra atualização, eu trago aqui para vocês, mas a expectativa é que agora, nesse mês de agosto, realmente já termine as contratações para a equipe de base.